Pratino, vamos lá. Pratino, vamos lá. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu povo canta comigo, e você me acompanhar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu povo canta comigo, e você me acompanhar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Canta, viola querida, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar, meu peito é que escutar. Obrigado.